Ah, você precisa ouvi-lo Ele sabe de tudo, ele prevê tudo Ele é realmente fantástico Puxa, você atiçou minha curiosidade Por tudo que você falar dele Está parecendo que ele é um homem realmente iluminado Leve-me até lá E eu em verdade vos digo Só morre quem está vivo Porque quem está morto não vive Onde houverem grandes e frontosas árvores Em que o homem nunca haja ido Existirá uma floresta virgem Com fauna e flora jamais vistos E onde não tiver fauna e flora É um deserto E o pico mais elevado da terra É o mais alto de todos E eu vos afirmo Que se o fim do mundo não chegar Outros dias haverão Se contudo O derradeiro último dia acontecer Nada mais restará Viu? Eu não lhe disse Realmente É incrível Outra coisa eu afirmo com toda certeza Se vós estiverdes lá Não estareis cá Se estiverdes cá Não estareis lá Se vós não estiverdes nem cá Nem lá Com toda certeza Estareis aí Noutro lugar E isto é tão verdadeiro Como o fato de que Só chega quem vai ou vem Pois quem fica parado Estará sempre no mesmo lugar Quem vai sai Quem volta vem Quem fica não vai nem vem Já está E então Você não acha ele maravilhoso? Sinceramente Se eu não olhasse E nem ouvisse Eu não acreditaria não Eu não acredito 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 Obrigado.